Olá, alunos e alunas, estamos aqui novamente para conversarmos um pouco mais sobre literatura africana e língua portuguesa. A aula de hoje vamos abordar mais um autor, este também de Cabo Verde. O que é importante dizer é que eu trouxe na nossa primeira conversa, nossa primeira experiência, o Jorge Barbosa, escritor da década de 30, 40, 50 e agora nós estamos trazendo um outro autor contemporâneo que tem uma publicação, para além de outras que ele tem, chamada No Inferno. E é uma publicação muito interessante porque o Armênio Vieira, sendo Cabo Verdeano, ele vai pensar algumas situações políticas, ele vai revisitar a visão que se tinha sobre Cabo Verde, que acaba sendo também aquela visão que se tem sobre o continente africano. Para isso, nós vamos trazer a contribuição, antes de falarmos um pouquinho sobre o romance No Inferno, do Armênio Vieira, do nosso amigo do Oliveira, que é o Eduardo Oliveira. Ele tem esse livro chamado Xire, a Brincadeira Lírica. E aí eu quero fazer uma introdução, então, a partir desse texto do nosso querido do Oliveira. Xire, a Festa, é o Ronaldo Augusto que escreve o prefácio do livro. Então, é o prefácio do Ronaldo Augusto aqui. A invocação do intelecto que gira sobre si mesmo no redemoinho do mundo. Dança e contradança do Ori, entre as palavras, oriquis e terodoxos da indeterminação. Oriquis é uma contação de história. O escritor, por si, ele é um contador de história, porque ele narra a partir do seu olhar e ele vai impregnar, então, o texto a partir das suas experiências e aquilo que uma autora brasileira bastante importante também vai nos dizer, que é a sua experiência de vida, que vai ser a escrevivência. Essa fala é da Conceição Evaristo. E aí tem uma coisa bem interessante aqui no poema dele, que ele vai dizer o seguinte. Nas asas da palavra e dos mistérios e intenções não reveladas, serei eu a dizer da festa. E aí, então, o Jonathan, quando ele faz a abertura desse livro do do Oliveira, ele fica pensando quem é que vai para a festa, quem é que está autorizado efetivamente a poder comparecer na festa e com que roupa que você vai na festa. Nesse sentido, então, vale a pena a gente apresentar aqui um trecho do romance do Armênio Vieira, que é No Inferno. Como um outro negro começasse a bater com força no seu tantã, o fato foi interpretado como sinal de guerra, pelo que um dos homens do infante lhe apontou o arcabuz, abatendo-o com um tiro. Os negros, aterrados, compreenderam, então, que os brancos não estavam ali para brincar. Pegando nas enxadas, pás e picaretas, puseram-se a trabalhar, com sucesso, diga-se, em abono da verdade, uma vez que, pouco tempo depois, no meio daquele deserto de pedra, nasceu e prosperou a primeira cidade portuguesa do Outramar, Ribeira Grande. A cidade de Ribeira Grande, hoje, é a atual Cidade Velha, que é a cidade mais antiga do arquipélago de Cabo Verde. Ela fica também na ilha de Santiago e algumas experiências que foram vividas naquele lugar, muitos dos escritores e escritoras traduziram para seus textos. O que é interessante a gente pensar também é que tem uma outra poeta, bastante jovem, que nos deixou muito recentemente, a coisa de menos de 10 anos. Nós estamos agora pensando, então, que ela partiu em 2012, então, é muito pouco tempo que ela nos deixou. Mas ela deixou uma produção bastante interessante, ela também de Cabo Verde, então, a aula de hoje. Nós estamos conversando com a Armino Vieira e também com a escritora Eneida Nelly. E ela fez uma composição com 50 poemas, é o único livro que ela publicou, chamado Sucutã. A palavra Sucutã, em crioulo cabo-verdeano, quer dizer socorro. É um grito e um pedido de socorro. É um grito e um pedido para que a liberdade possa acontecer. Mas é um pedido dela, é um pedido, na verdade, de toda a comunidade. E olha o que ela escreve. A narrativa contida em seus 50 poemas, Isso aí é uma explicação que a gente vai dar da produção da Eneida Nelly, que foram musicadas por um compositor e um músico bem importante da cultura cabo-verdiana, para não dizer da cultura musical do planeta, que é o princesito, vão dialogar com sua infância no Tarrafal. Você lembra que na aula passada eu falei que o médico angolano, Agostinho Neto, esteve preso no campo de concentração do Tarrafal. Então vejam como que os espaços literários também são os espaços geográficos independente do país de produção. E conforme preface a obra de Miguel Anacoreta Correia, o rememorar da sua solidão vivido em Lisboa, testemunham os vários dias solitários, a esperança de um futuro melhor, a saudade da família, do mar, da areia, da lua, do sol, da dor e do amor, e principalmente da música, que simboliza tanto para si o que é cabo-verde. Então, a Eneida Nelly, ela fala da solidão. Quando a apresentação da obra dela diz que ela sentia saudades do seu lugar, porque ela estava solitária em Lisboa, ela estava lá estudando e ela não tinha a proximidade com a família. Vejam, ela sai de Cabo Verde, um país no meio do Oceano Atlântico, sobe para além da linha do Equador e chega em Portugal. Então, ela fica ilhada. De certa forma, ela sai de uma ilha e vai para um ilhamento, mas agora é um isolamento social. E isso a leva para um profundo quadro de depressão que faz com que ela tire a própria vida. Então, essa autora morre muito jovem, com menos de 25 anos, mas deixa um legado de poesia bastante importante. Voltando para o Hermênio Vieira, que nós abrimos a aula falando dele, Então, nós temos também esse produtor que também foi preso no campo de concentração do Itarrafal. Vejam, é uma história muito recente. Esse país se tornou independente em 1975. E de lá para cá, nós estamos aí, então, pensando em 75 e coisa de 50 anos. 50 anos de experiência para um país é muito pouco em termos de liberdade. Então, tudo está sendo construído. Mas, a literatura, nesse sentido, tem sido muito importante para Cabo Verde. Porque, como nós apresentamos, Jorge Barbosa, 1930, 1940, como um exemplo da produção que se observava naquela época. Pulamos para o Hermênio Vieira. Produção de 1970, 80, 90, 2000, 2010, ainda 2020, que ele continua produzindo. E passamos também pela Eneida Nelly, já uma mulher produzindo, uma jovem escrevendo poema, deixando o legado de poesia para nós, significa que a liberdade, ela não veio muito fácil. Significa que aquilo que a Cida Bento, que nós falamos na aula anterior, o legado dela, é no sentido de que ninguém levanta cedo para tramar contra, não precisa, porque tudo está conspirando contra. E por isso que esses autores ainda falam da solidão, por isso que eles evocam a violência cometida pelo invasor. E por isso que nós temos, então, que dentro desse quesito, atender ao dispositivo legal da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história, da literatura, dos valores civilizatórios, não só aqui no Brasil, mas para pensar também o continente africano. Então, quando a gente fala que nós estamos em África, é porque a África está em nós. Espero que tenham gostado da aula, não deixem de acessar o nosso material, e os exercícios relativos a essa aula de hoje estão disponíveis na nossa página do Mundo. Fiquem bem. Fiquem bem. Se inscreva no canal.